Como vocês viram, teve reportagens sobre massas, não é mesmo? Sobre molhos, enfim, macarrão. Por isso hoje eu vou te ensinar a fazer um macarrão no micro-ondas bem rapidinho. Aí os ingredientes necessários são macarrão, aqui nós temos uma xícara de macarrão, uma xícara e meia de macarrão. Nós escolhemos o pene, tá bom? Então o pene é esse aqui, viu como eu entendo, queridos de massa? Eu entendo porque a minha especialidade na cozinha é macarronada. Quem me conhece sabe, tá bom? Tá aqui, pene, o sal é a gosto, aqui nós temos queijo, mussarela e cheddar, lembrando também que é a gosto, se você gosta de mussarela, do parmesão ou não gosta do cheddar, enfim. Leite, uma xícara de leite, azeitona para finalizar, porque macarrão com azeitona é tudo de bom, só. E água e orégano. É muito fácil. É ervas finas? Isso aqui é ervas finas. Pra mim parece com orégano, né? Então é orégano, ervas finas, aquele negócio gostoso que tu coloca em cima. Pra começar, é muito fácil. Colocou o macarrão em uma vasilha que pode ir no micro-ondas. Aí você vai colocar uma xícara e meia de água aqui, ó. Não, não vou virar a vasilha senão vai cair. Colocou. Pega a colher, mexe, 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 mexe. Ó, mostra aí meu amigo China. Pode fechar, consegue? Posso ir aí? Pode fechar aí, ó. Ele vai ficar assim, ó, bem molhadinho, tá vendo? Tem que deixar bem molhadinho. Aí agora, nós vamos cozinhar por três minutinhos no micro-ondas. São de dois a três minutos, de acordo com a temperatura. Aqui eu vou colocar três. É, buguei. Três. Pronto, três minutinhos. Deixa ele aí no micro-ondas. Que daqui a pouquinho vem a parte mais gostosa. Que é a parte da finalização. Vamos ver, lembrando minha tática de abrir assim o micro-ondas. Vocês aprendam comigo, porque eu sou assim. Vamos ver se já cozinhou a massa. Eu acho que vai precisar de um pouquinho mais. Porque depende muito da potência. Ah, só mais um pouquinho, ó. Ele ainda tá um pouquinho durinho, tá? Vamos cozinhar mais três minutinhos no micro-ondas. Que aí já já vai ficar pronto. Vou colocar mais três minutos. Como eu falei, depende da potência do seu micro-ondas. Eu vou colocar mais três, porque ainda tá bem durinho, tá bom? Gente, o que que acontece? Eu coloquei mais um minutinho no micro-ondas, porque a massa ainda estava durinha. Aí você fica olhando de acordo com o meu micro-ondas da sua casa. Depois, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar o leite na mistura. O sal a gosto. Aí você pode colocar sal, ervas finas. Se você gosta de pimenta. Como é o nome daquela pretinha? Pimenta do reino. Cebolinha verde. Aí você já pode decorar, fazer do jeito que você gosta. Depois, por cima, o cheddar. E aí volta pro micro-ondas, tá bom? Falta 19 segundos. Eu vou parar. Pera aí. Onde é que para? Aqui. Pausei. Ai! Cozinhou! Que legal! Eita, pera aí. Cozinhou. Deixa eu pegar com as duas mãos aqui. Gente, cozinhou. Vou colocar aqui em cima do meu papelzinho. Pera aí. Olha só, ele já está cozido. Vou dar uma dica da Iuli cozinhando. Deixa eu fechar aqui o micro-ondas. Pera aí, gente. Olha, uma dica da Iuli cozinhando. Gente, está bem cozidinho. Vocês não podem cozinhar o macarrão até ele ficar molengo. Ele tem que ficar assim, ó. Deixa eu mostrar com o garfo. Ele tem que ficar com o garfo. Ele tem que ficar al dente. O que significa isso, ó? Mais durinho. É porque está quente e eu não consigo apertar. Não pode deixar ele mole e escorrido não, viu, gente? Tem que deixar ele al dente, viu? Como eu sou sique. Eu assisti a matéria da Fran, por isso que eu sei. Aí, agora, o que a gente vai colocar? Vamos lá. Vamos colocar sal a gosto. Lembrando que vocês sabem que eu sou a exagerada do sal. Então, vou pôr só isso aqui. Vamos colocar uma xícara de leite. Eita, que delícia. Mexe, ó. Uma xícara de leite. Aí, agora, nós vamos colocar o queijo parmesão misturado, né? Todinho. O queijo mussarela, gente. Errei o nome, tá? O mussarela aqui, ó. O branquinho. Aquele que a gente compra em... Meu Deus, ia falar que compra em farmácia. Em padaria, mercado. Você já vai lá no Super Oliveira. Já compra pra você economizar, tá bom? Porque lá tem ofertas e preços imperdíveis. Aí, mistura. Eu não tenho como levantar a bandejinha pra vocês verem. Deixa ele misturadinho. Aí, agora, azeitona. Lembrando que azeitona, milho, essas coisas, é tudo a gosto, tá bom? Tudo a gosto. Tudo a gosto. Aí, gente, olha só. Pra finalizar, se você gosta, claro, você vai pegar o cheddar. Ó, e vai colocar por cima. Tipo forrando, entendeu? Igual quando você coloca pra gratinar e tal. Coloca por cima. Opa, caiu. Peraí, voltei. Quem vai experimentar minha macarronada hoje? Eu acho que hoje eu não preciso de ninguém experimentando, porque eu quero comer ela sozinha. Tô brincando. Agora, mais dois minutinhos no micro-ondas, só pra essa misturinha aqui, ó, ficar perfeita. Vamos lá. Dois minutinhos. Vamos ver. Ai, que delícia, maronha! Olha, já pode preparar as palmas aí, hein, eu, né? Porque hoje quem vai provar é o Vinícius, o nosso editor do Alamanda Revista. E aí, pra finalizar, olha só, eu vou colocar umas ervas finas. Eu vou colocar com a mão assim, porque é assim que a gente faz em casa. Só pra finalizar. Vou dar uma mexidinha pra misturar o molho com o cheddar, com o queijo, tá bom? Célio, dá uma fechadinha aqui, ó, bem na minha mão aqui, você consegue? Aí, ó, pro pessoal de casa ver eu misturando, ó. Tá vendo? Ó. E aí, vamos parar a melhor parte. Pode vir, meu amigo, Vinícius! É o editor do Alamanda Revista. Ele que edita todas as reportagens também com a equipe da edição. Mas ele é o que mais ouve a gente chorar no ouvidinho dele, porque ele é o editor, né, Vinícius? Verdade. A reclamação vai pra você. A gente dá um jeito. Deixa o Vinícius pegar o microfone. Você tem acompanhado eu cozinhando, Vinícius? Quantos há tempos? Sim, eu acompanho. Você vê que as pessoas ficam falando bem no corredor? Falam, falam sim. Ah, tá com medo não, né? Eu já gostei do Vinícius. Vinícius, então é todo seu. Você gosta de macarrão com molho branco assim? Gosto, gosto. Vou segurar pra você o microfone. Pode pegar. Tem que dizer que está uma delícia, senão não valeu a presença aqui. Com certeza. Tá bom? Prova com vontade. Cuidado que tá quente. Tá bom? Ele tá com vergonha, eu acho. Vinícius, tem que falar. Hum, delícia! Muito bom. Uhul! Tá gostoso! Palmas! Meu amigo Euler, meu amigo Euler, muito obrigada. Obrigada, Vinícius. Deixa aqui comigo que eu não comi ainda. Obrigada. Tchau. Assim eu encerro o Alamando Revista de hoje. Obrigada a todos vocês que participaram. Agora é bronca livre. Eu tenho que experimentar também, né? Pode passar pro Isaías, tá bom?